Estamos de volta com Boa Tarde Cidadão na Banda de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E hoje vamos conversar com a Secretária de Educação do Rio Grande do Norte, Cláudia Santa Rosa. E você que está em casa nos acompanhando, olha, últimos exemplares, você vai encontrar lá nosso livro Família e Política no Rio Grande do Norte, Alves Maia e o Suporte do Senado. Esse nosso livro que foi nossa dissertação de mestrado, os últimos exemplares estão à sua disposição, não vai ter mais reposição, os últimos exemplares estão à sua disposição lá na Cooperativa Cultural da UFRN e também, ainda acho que ainda tem mais uns cinco livros lá na Revistaria Cultural do Nordestão Cidade Jardim. Então, últimos exemplares, não vamos fazer outra tiragem e a última oportunidade para você adquirir o seu livro e conhecer um pouco mais sobre a história política do nosso estado do Rio Grande do Norte. Um trabalho de pesquisa, um trabalho científico, que vale a pena dar uma olhada e depois emitir sua opinião. Porque lá na orelhinha do livro tem o meu contato, o meu telefone, para depois você dizer se gostou ou se não gostou. Já tenho recebido muitas mensagens da turma que está gostando bastante do livro, estão lendo aí, aproveitando os feriados, os dias da noite, para ler e ficar melhor informado. Seja bem-vinda ao nosso Boa Tarde Cidadão, Secretária Cláudia Santa Rosa. Boa tarde, Robson. Boa tarde à sua audiência. Não é sempre uma satisfação vir aqui, você sempre muito generoso. E só me permitam reparo, faço a outra edição do livro, porque já é um sucesso. Eu estive no seu lançamento e já não consegui ainda ler tudo, porque são muitas leituras, sobretudo nessa fase, não é, como secretária. Mas eu já pude ver que é uma obra muito especial e necessária. Muito obrigado, secretária Cláudia Santa Rosa. E eu gostaria de saber o que é que nós temos já de programação para o pessoal que estuda nas escolas estaduais e que quer continuar estudando matrícula para o próximo ano. Pois é, hoje nós estamos iniciando uma chamada escolar, uma ação importante da Secretaria de Educação, em parceria com os municípios, não é, através da Undime, que é a União de Dirigentes Municipais de Educação, e com as escolas todas, para trazer os que estão fora da escola, não é, aquele jovem que por algum motivo abandonou a escola, está sem estudar, e nós estamos querendo que ele retorne à escola, não é. Então, estamos com uma ação articulada. Nas últimas semanas, realizamos seminários em cidades-polos do nosso estado, para essas cidades convergindo representações de todos os municípios, onde a equipe da Secretaria orientou sobre esse trabalho de identificação, inclusive com a colaboração de outras secretarias, não é, uma ação articulada, contando com o Busca Ativa Escolar do Unicef, que é uma plataforma que, através dela, ajuda a identificar quem está fora da escola, não é, buscando os programas sociais, e que a gente quer que essas pessoas retornem, Robson, porque há um número significativo, e isso não é uma questão só do estado do Rio Grande do Norte, mas o país tem por volta de 70 milhões de pessoas que não concluíram a educação básica, ou seja, não tem sequer o ensino médio. Então, nós estamos, a partir de hoje, durante todo o mês de novembro, com um período especial de matrículas para os que nos procurarem, os que procurarem uma escola da rede estadual ou municipal, a gente ter tempo de organizar essa oferta para garantir que todos tenham a sua vaga. Então, nós estamos, desde hoje, pedindo, inclusive, a gente que conhece alguém que abandonou a escola, faça esse trabalho de convencimento, que é importante retornar, é importante que todos tenham, pelo menos, a educação básica e sempre a tempo. Muito bem. Então, estamos iniciando hoje, além daqueles que têm algum tipo de deficiência, necessidade educativa especial, que esse também é um período especial de matrícula para esse público, ou seja, primeiro é importante dizer, inclusive, que há vagas para todos, né? Nós temos na rede condição de atender a todos que queiram estudar. Estado e municípios juntos têm condição de fazer esse atendimento. E é o propósito que estamos lançando com essa chamada escolar. Perfeito. Secretária, o que é que a senhora poderia compartilhar com o nosso telespectador em relação a avanços na educação na atual gestão, né? Quando se pensa, por exemplo, em escolas de tempo integral e outras áreas que são fundamentais. Robson, são grandes conquistas, não é? A educação do Rio Grande do Norte vem num processo de organização que eu tenho dito que, finalmente, eu visualizo rumos na educação do Rio Grande do Norte. Eu fico muito à vontade, porque eu sou da rede, não é? Há quase 30 anos, daqui a pouco, celebro 30 anos como servidora da rede estadual de ensino. Então, eu posso dizer que, finalmente, a gente consegue que a educação tenha rumo. Nós pegamos o plano estadual de educação que foi elaborado de forma participativa com diversas instituições que colaboraram, definiram metas, definiram estratégias e esse plano foi sancionado no início do ano 2016. Nós pegamos o plano estadual de educação e organizamos seis programas, que chamamos de programas prioritários, que são guarda-chuva para uma série de projetos e ações que vão dar conta dessas metas do plano estadual de educação. Todos nós somos, é natural, muito imediatista. Nós desejamos ver os resultados imediatamente. Em educação, não é exatamente assim. Não dá, por exemplo, para esperarmos grandes saltos em termos de alteração de indicadores de taxas com o ano de trabalho, porque esses programas, eles entraram em funcionamento no ano letivo de 2017. Ainda assim, nós já conseguimos alterar posições no próprio ranking do IDEB, que coloca os estados e pontua. E o Rio Grande do Norte finalmente saiu do lugar que sempre esteve, que era o último lugar. Ou o penúltimo, era o lanterna. A gente se movimentou no ranking, não foi ainda como desejamos. Mas não houve tempo. Temos que respeitar os estados que começaram antes de nós. Hoje nós temos... Quantas escolas de tempo integral? E vamos deixar... Tinha, eram quantas? Eram zero, né? Nenhuma. Não tinha nenhuma. No início de 2015, não é? Do governo Robson, não tinha nenhuma escola de tempo integral. Hoje temos 49. Hoje temos 49. Vamos deixar pelo menos mais seis pactuadas com o recurso garantido do governo federal para iniciar em 2019, pelo menos mais seis. Quando eu digo pelo menos mais seis, é porque é possível que ainda tenhamos margem para uma negociação nos próximos dias para ampliar esse número, não é? Isso em relação ao ensino médio. O ensino técnico, não é? Educação profissional, o estado tinha um convênio do ano de 2009, parado, sem perspectiva do estado cumprir a sua parte, que era a implantação dos cursos de educação profissional em 53 escolas que, naquela ocasião, o estado recebeu recursos para reformar, para fazer as adequações e implantar o ensino técnico. Nada disso tinha sido feito, não é? Não foi feita a implantação a essa contrapartida do estado. Nós implantamos em 2017 entre 52 escolas. Isso não é pouco. Alteramos legislação, a lei que permitiu realizarmos processo seletivo para a contratação de professores do núcleo tecnológico, que são aqueles professores das disciplinas específicas dos cursos, por exemplo. Os centros de educação profissional, encontramos dois inaugurados, só os prédios parados. O governo do estado concluiu as obras de mais cinco centros, totalizando sete. Nós colocamos os sete em funcionamento no ano passado, em 2017. Esses centros, a gente vem qualificando, tem um projeto extraordinário acontecendo nesses centros, e eles estão junto com um centro que já existia antigo, que já existia ali na Praça Pedro Velho, aqui em Natal. Nós formamos oito, né? Oito centros. Oito centros com mais 52 escolas, totalizando 60 unidades de ensino, a partir do ano de 2017, ofertando o ensino técnico, o ensino médio técnico. Isso não é pouco. Saímos de uma unidade para 60. E, neste momento, nós estamos em processo bastante avançado de obras para mais dois centros e um terceiro que a obra está mais atrasada porque tivemos problemas com o terreno. É um centro em Macaíba. Mas o fato é que, até 2019, o Estado terá mais três centros novos e, portanto, 63 unidades de ensino na sua rede de ensino técnico, que acompanhamos agora durante a campanha eleitoral. Desde os que concorreram à presidência da República, nós pudemos constatar que eles destacam duas frentes como sendo frentes prioritárias para melhorar a educação brasileira. O ensino técnico, a educação profissional e o tempo integral. Então, eu fico feliz do Rio Grande do Norte ter dado esse passo tão importante de cuidar dessas duas frentes. Além de, evidentemente, outras tantas que são necessárias. A gente tem feito grandes investimentos em projetos de empoderamento dos jovens, como o hashtag Quero Aprender, que lançamos em 2017, foi um sucesso durante o ano. Agora, em 2018, preparando os jovens para o Enem. Tivemos o Enem no último sábado. Os meninos foram, inclusive, a redação que é sempre tão polêmica, esse tema foi trabalhado nos nossos aulões, projetos muito interessantes, desde a educação, melhor dizendo, o ensino fundamental, como a parceria que fizemos com o Estado do Ceará, que cedeu os direitos autorais. Nós estamos agora imprimindo todo o material que Sobral usa, que o Estado do Ceará usa no processo de alfabetização das crianças, o Rio Grande do Norte vai usar a partir do ano de 2019. E, finalmente, hoje, nós entregamos ao Conselho Estadual de Educação, junto com a Undine, o documento curricular da educação infantil e o ensino fundamental, para nortear, que vai nortear toda a educação do Rio Grande do Norte. Escolas públicas e particulares, a partir de 2019, terão o seu currículo unificado, permitindo, inclusive, que uma criança ou um jovem que transita de uma escola para outra, de uma rede para outra, tenha a garantia de continuidade das suas aprendizagens. E seja em escola pública ou privada. Ou privada. Enfim, Robson, muitas conquistas. Eu estou realmente, assim, muito feliz com o que a gente tem feito. Perfeito. Nós vamos a um breve intervalo comercial e, no retorno, voltaremos, conversando, continuando a entrevista com a secretária de Educação do Rio Grande do Norte, professora Cláudia Santa Rosa. Já tem pergunta chegando. Vai mandando sua pergunta para o 999229519. Vou fazer sua pergunta daqui a pouco, depois do intervalo. Estamos de volta com Boa Tarde, Cidadão na Banda de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, conversando com a secretária de Educação do Estado, professora Cláudia Santa Rosa. Pergunta do telespectador. Maria Velúzia não falou o bairro, mas ela quer saber se em Parnamirim existem escolas estaduais disponíveis para quem está fora da faixa etária. Sim, nós ofertamos a educação de jovens e adultos. É muito importante que o interessado procure a escola, mas próximas escolas estão orientadas, inclusive, para receber essa demanda e se ela não atender, porque a oferta que ela faz não é adequada para aquela faixa etária, ela vai orientar a escola que naquele município tem condição de atender a demanda. Participação do João Carlos está nos acompanhando em Ponta Negra. Ele gostaria de saber sobre perspectiva de nomeação de professores concursados. Robson e João Carlos, nós fizemos sucessivas convocações. O governo do Estado foi incansável desde 2015. Quantas pessoas foram convidadas? Foram convocados mais de 5 mil professores desses, quase 4 mil assumiram, foram efetivados. Nós fizemos recentemente uma reposição daqueles que não se apresentaram, pediram reclassificação, ou, enfim, foram mais de 100 convocados, não tem, acho que 20 dias. Então, não posso afirmar nesse momento que ainda, no atual governo, será feita uma nova convocação. Nós vamos fazer, realmente, assim, um balanço, verificar quais são as demandas mais urgentes para o ano de 2019 e, quem sabe, ainda ocorra alguma convocação até dezembro, já programando para 2019, né? Muito bem. Temos escolas novas, são 5, 6 escolas que estão em construção, 5 estarão com obras concluídas. Vai precisar de mais contratações. Exatamente. Então, os casos mais urgentes, a gente provavelmente irá fazer. Muito bem. A pergunta agora vem lá de Mossoró. Não? Ah, a primeira pergunta que a gente não falou de onde era, era de Mossoró. Muito bem. Abraço ao pessoal do Mossoró que está nos acompanhando. Pergunta de Paulo Araújo, não disse de qual cidade, mas ele quer saber qual a política educacional que a secretária destaca para manter os jovens na zona rural com acesso à educação de qualidade? Olha, hoje nós temos duas, trabalhamos com duas frentes. Uma frente, ela em algumas áreas que foram consideradas áreas com grandes demandas, o governo do estado priorizou e está fazendo investimentos de construção de escolas, inclusive. Prédios grandiosos, escolas padrão, modelo, com recursos assegurados através do Banco Mundial, escolas em comunidades indígenas, em comunidades quilombolas, escolas que foram demandas de movimentos sociais, escolas que eu cresci, Robson, vendo aquele tipo de equipamento ser construído no centro dos municípios, para servir de vitrine. Eu fico muito feliz de ver o Rio Grande do Norte construindo equipamentos como os que estão sendo construídos em área rural. Exatamente para assegurar a referência das pessoas que moram no meio rural e que merecem ter uma proposta pedagógica específica de acordo com a sua cultura. Em outras áreas, onde não há condições de ter a escola com todo o equipamento, com tudo o que precisa ter, realmente o que tem sido trabalhado, não somente no Rio Grande do Norte, mas em todos os estados, é o transporte desse jovem, desse estudante, para escolas nos centros, na zona urbana, no centro do município. E isso é viabilizado através do transporte escolar, no caso do Rio Grande do Norte, em 267 municípios. Em 163, o estado faz em parceria com as prefeituras. E é a forma que a gente tem de mais de 50 mil estudantes chegarem diariamente às escolas, viabilizando o transporte. Muito bem. Mais pergunta de telespectador. A pergunta, Maria Clara está nos acompanhando em Lagoa Nova, ela gostaria de saber se ainda há alguma escola por ser entregue no plano de expansão. Acho que deve ser escolas novas, construção, né? Sim, é o que eu falei há pouco tempo. Nós temos seis escolas, modelo, em obras, com obras muito avançadas. Dessas seis, cinco, deverão ficar prontas entre dezembro, no máximo fevereiro. Uma está mais atrasada, porque tivemos problemas de terreno. E três centros de educação profissional. Ou seja, para 2019, nós teremos pelo menos nove unidades de ensino novas. Muito bem. Bom, eu quero agradecer a participação da secretária da Educação do Rio Grande do Norte, professora Cláudia Santa Rosa. Muito obrigado pela sua presença. E recebo o kit para a doutora Lucena, para você aproveitar com seus amigos e familiares. É bom que aqui a gente vem, tem um espaço generoso para falar sobre educação e ainda ganha presente. E na hora do almoço, você está vendo? Pois é, é uma tentação. Ok, muito obrigado pela sua presença. Ficamos por aqui com Boa Tarde Cidadão. Continue ligado na programação da Bande Natal. E acesse nosso site, nosso blog da Política e Cidadania, www.robsoncidadão.com.br E mais uma vez, só lembrando que os últimos exemplares do nosso livro Família e Política no Rio Grande do Norte, Alves Maia, o suporte do Senado, os últimos exemplares estão à sua disposição na Cooperativa Cultural da UFRN e também lá na Revistaria Cultural que fica dentro do Nordestão Cidade Jardim. Está dado o recado, são os últimos exemplares. Essa semana a gente acaba tudo. Grande abraço e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri